Você não pode cometer esse erro. Na época que eu tinha o lobinho, qual que era a cultura? A cultura era que o cão era aquele animal que comia o resto de comida da panela dos seus donos, ficava amarrado com a corrente no pé da casinha, porque ninguém tinha controle, amarrado no pé da casinha, só soltava à noite pra cuidar do quintal e ficava o dia inteiro ali. E onde se alimentava, era limitado o espaço da corrente, fazia as necessidades fisiológicas perto da comida e era horrível. E isso eu via acontecer em diversas casas naquele bairro onde eu morava. Então, essa era a realidade daquela ocasião. E era muito comum que as pessoas separavam os restos de comida pra dar pros cães. Então veja só, não tinha cultura canina. Esse era um ponto. Agora hoje, com a internet, com a velocidade de informações que hoje a gente tá exposto todos os dias, você não ter cultura canina pra ter um cão e tratar ele com dignidade na tua casa, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira.